Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana, irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando uma blusa rosa com uma sobreposição também de um casaco rosa, uma calça jeans preta e atrás de mim tem uma parede metade cinza e metade azul. E ao meu lado um quadro escrito, investigando os textos. Sejam todos muito bem-vindos, alunos, famílias e responsáveis, a mais uma aula Rio Educa em Casa. Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. E eu já estou aqui preparada porque nós vamos investigar os textos. Vamos ver que texto é esse? Deixaram aqui um bilhete para mim. Vamos ler? Roberta, não irei à academia. Beijos, Ana. Hum, que tipo de texto deve ser esse? E vocês de casa já sabem? Vamos conhecer um pouco mais? Investigando os textos. Esse gênero textual se chama bilhete. Como podemos ver, ele é escrito num pedaço de papel e podemos ver que é um pequeno texto. E utilizamos a linguagem informal, que é a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. Geralmente escrevemos o bilhete para uma pessoa que nós conhecemos. Vamos conhecer mais características desse texto? Observa aí na tela. O bilhete, ele possui uma mensagem simples e utilizamos a linguagem informal. Beijos, é uma despedida. Podemos usar vários tipos de despedida. Um abraço, até logo. Depende da pessoa para quem você está enviando o bilhete. Ana, é o remetente. Remetente, é a pessoa que escreveu o bilhete. E vocês, já conheciam esse gênero textual? Você já escreveu algum bilhete? Ou recebeu um bilhete? Geralmente, a mãe ou o pai, quando vai sair, sempre deixa aquele bilhete colado na geladeira, não é verdade? Sempre que minha mãe ia trabalhar, ela deixava lá um bilhetinho para mim na porta da geladeira, avisando para eu me comportar que ela voltaria logo. Nós vimos que o bilhete, ele possui destinatário e remetente. E nós temos um outro gênero textual que também possui remetente e destinatário. E geralmente é enviado pelos correios. E aí, você já sabe de que texto eu estou falando? Vamos investigar a carta. Como podemos ver, a carta, ela vem dentro de um envelope. Vocês estão vendo aqui? De um lado, vem o nome do remetente, que é a pessoa que enviou a carta. Que aqui, no caso, é Eduardo Martins Viana, que foi a pessoa que me enviou a carta. Tem aqui o endereço, que é Rua do Sossego, 125, Campos, São Paulo, SP, CEP, 23, 520, 100. O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Ele é muito importante para a localização do endereço. Então, quando nós vamos enviar uma carta, nós temos que colocar o endereço completo com o CEP, que facilita na localização do endereço da pessoa que irá receber a carta. Do outro lado, nós temos o nome do destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber a carta, que aqui, no caso, sou eu, Roberta Isabel Corrêa Viana. Rua das Palmeiras, número 7, Campo Alegre, Rio de Janeiro, RJ, CEP, 21, 500, 000. Então, agora, vocês já sabem como preencher o envelope na hora de vocês escreverem uma carta para alguém. Geralmente, aqui, no lado do destinatário, os correios colocam o selo na hora de enviar. Tá bom? Agora, nós vamos abrir a carta. Vamos ler juntos a carta que eu recebi? São Paulo, 6 de maio de 2021. Querida tia Roberta, espero que esteja bem. Estou gostando de morar aqui em São Paulo. Eu comecei na escola nova. Já fiz até um amigo, que se chama João. Além disso, minha professora é muito legal. Meus pais também estão bem e te mandaram um abraço. Tenho saudade dos nossos parceiros e aguardo ansiosamente pelas férias para você vir me visitar. Não esquece do meu aniversário virtual na semana que vem. Minha mãe te enviou o link pelo convite. Me conta como estão as coisas aí no Rio de Janeiro. Um beijo do seu sobrinho, Eduardo. Eu amei receber essa carta porque é de uma pessoa muito especial. O meu sobrinho, que eu já não via tem um tempo, porque ele se mudou e foi morar em outro estado. E você, já recebeu alguma carta? Ou enviou uma carta para alguém? Acompanhe a nossa aula, que no final vocês vão aprender a fazer um envelope e vão escrever uma carta para uma pessoa muito especial. Tá bom? Agora nós vamos conhecer as características desse gênero textual carta. Acompanhe aí na tela. São Paulo, 6 de maio de 2021. É o local e a data. Quando nós escrevemos uma carta, precisamos colocar o local e a data. Temos também a saudação e o destinatário. Também são informados no corpo da carta. A saudação é querida tia e Roberta, a pessoa que foi destinada a carta. Temos a mensagem. E temos a despedida. Um beijo de seu sobrinho. Podemos ter vários tipos de despedida. Um abraço, até logo, até breve. Depende da pessoa para quem você irá enviar a carta. E para finalizar, o nome do remetente, que é a pessoa que enviou a carta. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse gênero textual. Eu amo escrever cartas. Eu, durante a pandemia, eu enviei uma carta para todos os meus alunos para dizer o quanto eu estava com saudade. E o quanto eles eram especiais para mim. Agora, como vocês viram na carta, o Eduardo disse que iria me enviar um convite. O convite da sua festa virtual. Festa virtual? Vocês já ouviram falar isso? É, durante a pandemia, as festas acontecem de forma remota. Cada um na sua casa. E ele enviou o convite. Vamos ver juntos? O gênero textual convite, ele tem a finalidade de convidar alguém. Para um evento, para uma festa, para uma comemoração. Você, com certeza, já recebeu algum convite. Para uma festa de aniversário, para algum evento. Existem diferentes tipos de convites. Convite de casamento, convite de chá de bebê. Você já enviou algum convite? Vamos conhecer mais as características desse gênero textual? O convite também possui o destinatário, que é quem recebe o convite. Nesse caso, a Roberta é o destinatário, é a pessoa que está recebendo o convite. Possui também o título. Aniversário virtual, é o título desse convite. O convite também deve ter a data e a hora. Data 9 de maio de 2021 e o horário 16 horas. É importante também que o convite tenha o endereço. Nesse caso, como é uma festa virtual, o link é o endereço da festa. Porque vai ser realizado de forma remota, através da internet. Precisamos ter também a despedida, que é uma breve despedida. Espero você nesse exemplo, mas poderia ser até logo, abraço. E temos também a assinatura. Nesse caso, é o Eduardo, que é a pessoa que enviou o convite. Gente, estou muito animada para a festa do Eduardo. Receber convite é muito bom, não é verdade? Você já recebeu algum convite? Espero que sim. Afinal, festejar é tudo de bom, não é? Mesmo que seja de forma remota, o importante é você comemorar com aquela pessoa especial. Agora, vamos relembrar tudo o que nós aprendemos nessa aula. Confere aí na tela. Nesta aula, nós aprendemos sobre os gêneros textuais. Bilhete, carta e convite. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E agora, eu vou deixar para vocês um desafio muito legal. Acompanhe aí na tela. Vamos aprender a fazer um envelope? E depois você vai escrever uma carta para uma pessoa especial. Você vai precisar de uma folha de ofício ou de caderno e cola. Vamos agora ao passo a passo da construção do nosso envelope. Você vai precisar de uma folha. Pode ser uma folha de ofício branca, uma folha de caderno, a que você tiver aí na sua casa, tá? Eu peguei essa folha aqui e nós vamos começar dobrando a folha. Você vai dobrar dessa forma, deixando um pedacinho aqui em cima, tá? Esse pedaço aqui de cima, a gente vai dobrar as pontas para dentro. Dos dois lados, as duas pontas, a gente vai colocar para dentro. De forma que fique assim. Agora, a gente vai vir com a cola e vai colar as laterais. Colas laterais do envelope. A cola não está me ajudando. Passei a cola. Aí eu venho e passo a cola aqui também, onde eu dobrei. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui. Para fechar as laterais do nosso envelope. Pronto. Agora, outra ponta. Colhei. Agora, eu dobro essa parte aqui para baixo. Está pronto o nosso envelope. Vocês viram como foi fácil? Espero que vocês tenham gostado. E agora, vocês vão escrever uma carta para uma pessoa muito especial. Vão colocar dentro do seu envelope e vão entregar. Combinado? Até a próxima e um grande abraço.